Made in MS, o que é nosso, tem destaque. Personalidades, ideias, iniciativas, inspirações. A grandeza suma tu grossense em perspectiva única, com o orgulho e a certeza do futuro do Brasil. Agora, Made in MS. Muito bem, estamos aqui hoje no quadro Made in MS, com uma entrevista super top, com ele que é analista, técnico do Sebrae. Estamos com Gilmar Rosseto. Muito bem-vindo, Gilmar. Obrigado, bom dia. Obrigado pela oportunidade aí, a Blink. Bom, eu vou anunciar que você veio trazer uma novidade que está começando hoje, que é o EmpreendeFest 2024. É isso. Você vai contar para a gente o que é esse EmpreendeFest? Vamos lá. Então, primeiramente, bom dia aos presentes e a todos os ouvintes da Blink 102. Estou trazendo aqui uma novidade que vai acontecer hoje e amanhã, dia 2 e 3 de outubro, que é o nosso famoso EmpreendeFest. É um festival que o Sebrae realiza, com alusão ao dia da micro e pequena empresa, que será dia 5 de outubro. Então, o Sebrae vai fazer esse grande evento aqui para o público empreendedor do Mato Grosso do Sul, onde a gente vai estar trazendo algumas inovações, alguns insights, algumas palestras magnas, alguns painéis. Então, a gente vai ter bastante novidade nesse evento aí, e totalmente gratuito para a pessoa que for participar. Olha, eu estava vendo aqui alguns dos nomes que vocês estão trazendo, e só de saber que é gratuito é uma tremenda oportunidade, especialmente para capacitar as pessoas que estão querendo trazer inovação para os seus negócios. Exato. Então, a gente está com algumas palestras magnas. Não, não. Isso mesmo, quer falar o nome de algumas pessoas que vêm? Vamos falar aí o nome de alguns que estarão presentes ali. Então, a gente vai ter ali o Fabrício Carpinejar, a Giovanna Antonelli, todo mundo conhece, é uma grande atriz. O Fabrício Carpinejar também é um grande escritor jornalista, que ele tem alguns insights aí na internet bem interessantes. Isabela Mate, que é uma empreendedora da startup Imatize. O Joel J., bastante conhecido também. Luiz Kinderé, Marcos Piangers, Murilo Gann e o Minotauro. Então, esses serão aí nossas palestras magnas, e aí a gente também vai ter um painel com o Jorginho do Beat Tennis lá. Que bacana. E o foco é inovação tecnológica. Isso. A gente está com esse evento justamente também em parceria com a Semadesc, onde a gente está com espaço de inovação e tecnologia lá, onde a gente vai estar trabalhando com essas partes de rodadas de negócio, com startups, em sites para a parte de inovação e etc., mas também é muito voltado também para conexões empreendedoras. A gente vai ter o espaço de atendimento, a gente vai ter espaços de conexões empreendedoras, rodadas de negócios, sessões e etc. Ou seja, é um prato cheio para quem está querendo fazer bons negócios e aprender um pouco mais, né? Isso. Sobre tecnologia e tal. E é engraçado que a gente estava conversando um pouco antes de começar a entrevista, eu contei para você de uma palestra, de um trecho de palestra, na verdade, que eu vi do Murilo Ghan, ele contando a experiência dele no Singularity, que é aquela... eu não sei se eles chamam de escola, né? É uma escola de inovação que tem da NASA, né? E a experiência, ele falou, fabulosa. Na época que ele foi, custava uma bala. Eu não lembro agora, em dólares, mas vamos dizer que fosse 20 a 40 mil dólares para você fazer um curso desse. E aí ele pegou e falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou, eu dei sorte que eu paguei só isso. Porque hoje, nem se você chegar com um milhão de dólares, você faz. Porque hoje é só por... eles estão priorizando os alunos que são americanos, ou seja, são os nativos, e as escolas. Ou seja, você tem uma fila hoje gigantesca. Nem com todo o dinheiro do mundo você faz um curso desse. O que é interessante porque mostra que os Estados Unidos estão investindo pesado na educação dos jovens em inovação, né? Exatamente. Então, a gente vai ter aí essas atrações aí. A gente está nessa segunda edição. A primeira edição foi o ano passado. A gente teve aí 10 mil inscritos com 7 mil participantes, né? Presentes e online. Esse ano a gente já ultrapassou 17 mil inscritos. Então, a gente vai estar com um evento muito interessante lá no Shopping Bosque dos IPs, lá no Espaço Expo Bosque. A gente vai ter um espaço interno e um espaço externo. Até para complementar, a gente, além da parte do Compre do Pequeno, que é um local onde a gente vai ter mais de 100 expositores lá praticando venda de produtos e serviços, a gente tem uma pequena praça de alimentação lá também para comportar esses participantes que precisarem, talvez, comer alguma coisinha, se alimentarem, etc. Aí temos aí a parte interna também, que vai ter algumas atrações. A gente vai ter uma sala chamada Empreende Room, que é uma sala que é um escape room. Ah, que legal. E aí a pessoa entra lá e vai ter que decifrar alguns enigmas relacionados a empreendedorismo para poder sair da sala. Vai ter um labirinto, vai ter quiz e vai ter bastante brindes lá para o pessoal também que estiver participando lá. E como é que faz? Bom, vamos lá. Primeiro, é hoje, amanhã? Começa hoje, a partir da 1 da tarde? Isso. E aí vai até que horas hoje? Isso, começa hoje, a partir das 13 horas abre os portões, às 14 horas começam as atrações. E ela vai até as 22 horas, lembrando que a última palestra magna, ela inicia às 8h30, então às 20h30 inicia a última palestra magna e finaliza às 21h30. Tá. As inscrições, elas podem ser antecipadas, feitas pelo site do empreendefest.ms.sebrae.com.br onde a pessoa vai chegar lá no local, vai ter uma fila específica para pessoas já inscritas onde ela vai retirar o crachá com o CPF. Se ela não fez inscrição, ela pode chegar na hora e fazer também? Isso, exatamente. A gente vai ter um credenciamento que vai funcionar em todo o período do evento. A pessoa, sem problema nenhum, pode estar fazendo também a inscrição lá. É super rápido, a gente vai ter várias bancadas lá de credenciamento, então vai ser bem ágil a questão do credenciamento também. Gilmar, não deu para ir hoje, a pessoa quer ir amanhã, pode? Sem problema nenhum, tá? Se a pessoa quiser ir hoje, ah, não posso ir hoje, quero ir amanhã, quer ir os dois dias, perfeito. Um crachá, ela dá direito à entrada nos dois dias. E amanhã é o mesmo horário? Amanhã é o mesmo horário. Vai estar às 13h às 22h. Isso, amanhã é o mesmo horário. Fantástico, Gilmar. Olha, eu vou desejar aqui, nós com essa parceria que a Blink tem com o Sebrae, vou desejar a vocês aí um sucesso tremendo. Agradecer a toda a equipe do Sebrae por trazer eventos como esse, que eu acho que é fundamental, especialmente para os nossos jovens empreendedores, né? Aquelas pessoas que estão querendo mostrar diferenciais no mundo dos negócios. Então, mais uma vez, parabéns aí ao Sebrae e a toda a equipe. É nós que agradecemos aí, agradecemos o espaço da Blink 102 aí, para a gente estar repassando essa oportunidade aí para os empreendedores do Mato Grosso do Sul. A joia. E essa entrevista você vai poder conferir depois na íntegra no nosso site da Blink dentro de instantes. Exatamente. Então, para você que está chegando por agora, daqui a pouquinho você já confere essa entrevista completa lá no nosso site, blink102.com.br Blink 102